Boa noite aos amigos Boa noite aos diretores Boa noite, boa noite Boa noite à alegria Boa noite, boa noite Também aos compositores Boa noite, boa noite E boa noite, felicidade Boa noite, boa noite Pra quem entra e pra quem sai Boa noite, boa noite Boa noite à saudade Boa noite, boa noite De quem fica e de quem vai Boa noite, boa noite E boa noite a minhas almas Boa noite, boa noite Minhas almas tantas bendita Boa noite, boa noite Boa noite, pai Oxalá Boa noite, boa noite Boa noite pra monta bonita Boa noite, boa noite Boa noite, meu São Jorge Guerreiro Boa noite, meus amigos Ariduarda, Carci da Mangueira Mazola do meu arranco Conjunto nosso samba Lá vai samba Esporta samba Sabrina Matias Conjunto nosso samba Chico Bondade Conjunto nosso samba Lá vai samba Chico Bondade